Música Pois é gente, esse Big Brother, essa formação do Paredão deu o que falar nas redes sociais Muitas pessoas ficaram tristes mesmo com a saída do participante Lucas Muitas pessoas ficaram tristes com isso Então, nessa formação do Paredão, o Tiago Leifert deu um sermão, deu um puxão de orelha nos participantes A resistência do participante Lucas Muitas pessoas ficaram chocadas, mas a participante Lumena foi a que mais sentiu e começou a chorar Quero saber a opinião de vocês sobre isso Vocês acham que ela foi errada em tratar o Lucas quando ele precisou dela? Então comente aqui abaixo E também não podemos esquecer do apresentador Tiago Leifert que acabou se emocionando Trazendo a notícia que o participante Lucas foi desclassificado Muito triste mesmo, muitas pessoas queriam que ele continuasse Mas infelizmente por conta dessas duas meninas, a Karol Conká e a Lumena Ele acabou desistindo Quero saber o que você achou disso, então comente aqui abaixo E é isso aí pessoal, e até a próxima notícia sobre o Big Brother Então é importante que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho E aí Amém. Amém.